O roubo ocorreu na madrugada do último dia 19, mas só agora as imagens foram divulgadas. A vítima foi abordada a 1h59 da manhã. Segundo o boletim de ocorrência registrado, três indivíduos participaram da ação. E ainda de acordo com o histórico narrado pela vítima, os indivíduos o abordaram em sua residência na rua VP3 do setor Bela Vista. Como aguardava uma visita, a vítima estava com o portão aberto. Observe o momento em que três criminosos abordam o homem. Eles estão armados com uma faca e, após tomar objetos pessoais, o imobilizam. Um dos indivíduos vai até a sala da residência, que também é monitorada por câmeras de segurança e furta um aparelho de TV. Outro criminoso também entra na residência e procura por objetos de valor. Eles utilizam camisetas para cobrirem os rostos e, provavelmente, sabiam que a casa tinha câmeras. Os equipamentos foram instalados após o proprietário ter sido vítima de ações semelhantes pela terceira vez. As imagens podem auxiliar a terceira delegacia de polícia civil responsável pelo caso nas investigações. Os indivíduos fogem e a vítima parece estar em choque. Ele demora a entender o que aconteceu. A polícia militar foi acionada e registrou tudo em um boletim de ocorrência, além de realizar patrulhamento pelo entorno, mas ninguém foi preso. As informações coletadas ainda no local também foram repassadas à polícia civil que investiga o caso. Um fato que chama a atenção é que os indivíduos chegaram e saíram a pé, o que pode mostrar que os objetos teriam sido escondidos nas proximidades. Caso alguém reconheça estes indivíduos, podem fazer uma denúncia até mesmo de forma anônima para o Disque Denúncias da Polícia Civil 197. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto